O cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição mudou no dia 31 de dezembro, quando foi acionada uma regra implementada pela Lei 13.183-2015. A regra exige um ano a mais para homens e mulheres que se aposentarem. A atual fórmula, conhecida como 85-95, vai aumentar um ponto e se tornará 86-96. De acordo com a fórmula 85-95, a soma da idade e do tempo de contribuição era de 85 anos para mulheres e 95 para os homens. O tempo de trabalho das mulheres era de 30 anos e dos homens de 35 anos. Isso significa, por exemplo, que uma mulher que tenha trabalhado por 30 anos precisaria ter pelo menos 55 anos para se aposentar. Agora é diferente. Para se aposentar com o tempo mínimo de contribuição, ela deverá ter 56 anos. A mesma soma precisará alcançar 86 e 96. A fórmula será aumentada gradualmente até 2026. Além de se aposentar por essa regra, os trabalhadores podem atualmente se aposentar apenas por tempo mínimo de contribuição, 35 anos para os homens e 30 anos para as mulheres, independente da idade. Nesses casos, no entanto, poderá ser aplicado o chamado fator previdenciário, que, na prática, reduz o valor da aposentadoria de quem se aposenta cedo. O pedido de aposentadoria pode ser solicitado pelo número 135 ou pelo site do INSS.